Estamos em mais um dia em Konoha Sim, pra quem não sabe, eu sou o Hokage de Konoha E eu tô vendo que a nossa vila tá evoluindo bem A única coisa que não tá evoluindo é a minha gripe Tô doente faz uns dias, então não liguei pela minha voz Mas mesmo assim estou gravando Uou, e eu tô... Eita, poxa, o que aconteceu ali? Tá, alguma coisa aconteceu aqui nessa casa Ô meu parceiro Everett Ô mano, você tá vendo isso aqui? Mano, eu fiquei alguns dias fora porque eu tava gripado, doente O que aconteceu com a sua casa? Você lembra que a gente teve aquela conversa com o Golden? Mas e agora, e meu novo cargo, agora que eu consegui evoluir o meu modo, hein? Cargo, como assim? Cargo, é Ele falou que se eu conseguisse evoluir o meu modo, eu ia ganhar o novo cargo Mas que cargo? Você sabe que ele... Puts, cara, estou lembrando desse exato momento Então, eu acho que ele ficou muito bravo comigo E ele fez isso, mano Porque eu vi ele vindo em direção à minha casa E agora ela tá assim, então só pode ter sido ele Nossa, mas será que ele se revoltou? Será que ele tá aqui pela vila? Olha, eu não vi ele depois disso, sinceramente Cara, eu vou tentar ver se eu encontro ele aqui na vila É, boa, seus clones acabam com ele E eu tento te fazer uma conversa com ele, pode ser? Beleza, tenta conversar com ele, velho Porque se continuar desse jeito, a próxima vai ser a dele que vai sumir Nossa, não, não Paz, cara, você é o Hokage das sombras, mano Eu sou o Hokage das sombras, mano Você acha que eu vou ficar deixando alguém fazer essa baderna aqui na vila? Não, mas qualquer coisa ele vira um ninja renegado e vira preso, né? Não vai destruir a vila Tá, não, é, faz sentido Então, ó, vou atrás dele com a coisa e eu te dou um salve, fechou? Beleza Cara, eu tô com um pressentimento muito ruim E talvez pode acontecer algo ruim Mas antes de tudo eu vou ver se eu tiro as provas aqui com o Golden Que essa daqui é a casa do Golden E vamos ver se tem alguém Bom, pelo que eu tô vendo, não tem ninguém na casa dele Vamos ver se aqui no baú tem algumas coisas que possam ser de perigo, né? Eita, prela Ignora aquele livro, galera Mas pelo que eu tô vendo, não tem nada assim de tão perigoso na casa do Golden Tem bastante baú, mas os baús não tem nada também Bom, eu acho que é bom eu falar com todos os ninjas de Konoha Pra desse jeito a gente se preparar pra algo pior Caso aconteça, né? Temos que fazer a linha de frente e proteger a nossa vila E eu vou ver se eu encontro algum ninja de Konoha por aqui Porque, é Ô, ô, Gabs Oi Sai da minha cabeça aí, por favor Por quê? Porque eu quero falar com você Só porque eu tô aqui sentado na sua cabeça, tô indo Então ele é? É Não, 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 não Não pode ficar sentado na minha cabeça, mas enfim Gab, na real você pode sim, cara Ali é pra todo mundo Ah, é claro, né? Um ponto bem calmo Mas fala aí o que você quer Então, é, a casa do nosso Hokage das Sombras foi pro Beleléu, você viu? É, eu vi Inclusive eu dei risada Nossa, então, tá E quem fez isso foi o Golden Eu sei Como você sabe? Ah, porque eu, eu sei que era querendo Ouvir ele falando que tava pensando em, sei lá, se renegar Alguma coisa do tipo Esse era o meu medo, cara Eu estou com medo do Golden acabar virando ninja renegado Então, eu acho que eu já vou te passar uma missão rank S Hum, que missão? Cara, você vai ter que dar uma espionada Pra ver se tem alguns vilões por aí Enquanto eu vou me tornar um Otsutsuki Pra ter poder pra defender a vila, pode ser? Hum, pode ser Então é isso, Gab, você fechou então? Pode ser, então Bom, tô vendo que tem mais um ninja aqui de Konoha, não é não? Opa, e aí, quem é você? Quem sou eu? Olha a minha roupa Pera aí, você é o Hokage daqui? É, você tá com a bandana da Vila da Folha Tem a minha cabeça ali em cima E você sabe que eu sou o Hokage Cara, eu achava que era outra pessoa, mano Essa estátua tá bem feia, sendo bem sincero Tá bom, Rinos É, você é de Kliklan Você é do Uchiha, né? Não, sou o Senju Por que você tá usando roupa de Uchiha? É porque não tem roupa de... Ah, você quer que depois eu te arrume uma roupa da Elite, mano? Ah, pode ser, mano Eu tô construindo aqui a minha arvorezinha, né? Então tá Ô, Rinos, muito obrigado por estar ajudando aqui na construção de Konoha Mas, temo que tu é um ninjas renegado por aí Então eu recomendo você ficar mais forte Eu posso te passar uma missão rankear Uma missão rankear pra mim? Aham, você não quer se tornar um ninja mais forte? Atualmente você é um genin, não é? Ah, sim Se você completar essa missão, eu te torno um Jonin Ah, pode ser então Tá, a sua missão é você ficar mais forte É apenas isso Ah, tá bom, né? Eu vou lá E ter força pra proteger a sua vila Você ama a sua vila? Ah, amo, né? Se eu tô construindo aqui, é porque eu amo, né? Ah, então fechou então, tá? Toma cuidado Qualquer coisa é só chamar o Hokage Calma aí Pronto, te marquei Que isso? Eu tenho Hirashin em todo mundo da vila Então a qualquer momento eu consigo chegar perto se tiver perigo Ah, tá Obrigado É nóis Bom, galera, muitas coisas estão acontecendo E talvez o Golden vai se tornar um ninja renegado Pra isso eu vou ter que me armar Então hoje vai ser o dia que eu vou virar um Watsutsuki E a primeira coisa que eu tenho que fazer pra me tornar um Watsutsuki É derrotar o Hagoromo Vai ser uma missão muito difícil, mas eu tenho fé que eu consigo E agora eu tenho que seguir meu caminho ninja em busca do Hagoromo Ele é o mob mais raro de todo esse mod de Naruto Porém, você encontra ele em floresta Então eu acho que eu vou ter que ir pra alguma floresta Pra tá conseguindo achar o Hagoromo E eu finalmente encontrei um Hagoromo Rank S Cara, como eu tô com bastante chakra Eu já vou chegar usando uma materaço nele E soltando meus clones E eu vou fazer o multi-clones da sombra Pra desse jeito eu derrotar ele mais rápido E agora eu posso também ajudar batendo no Hagoromo E desse jeito eu ajudo meus clones Meu Deus, o Hagoromo é muito forte Mas ele já tá com metade da vida E ele tá derrotando meus clones um por um Nossa, ele derrotou todos os meus clones Beleza, sobrou eu e o Hagoromo Num 1x1 Eu com meu Suzano e meu Hinegan Ai, versus o Hagoromo Otsutsuki Meu Deus, eu tive que reequipar meu moto O Hagoromo é muito forte Ai, Kurama, me ajuda Vamos soltar os clones mais uma vez Vai lá, clone Tenta segurar o Hagoromo Boa E agora é só eu vir aqui E derrotar Boa, derrotei o Hagoromo E desse jeito eu já tenho 13 mil de TP E o nosso primeiro objetivo foi concluído Agora, pra eu me transformar em um Otsutsuki Eu preciso derrotar Nada mais, nada menos do que o Ishiki Galera, eu acho que eu tô vendo algo ali na frente Ai, meu Deus É o Ishiki Tá, eu já vou começar a lutar contra ele E ele é um pouco fraco Nossa, não, ele dá muito dano Mas ele toma muito dano também Toma Materaço E eu vou chamar os clones pra ajudar Toma Vamos Jutsuki, clones da sombra Agora vai Só arrebentar o Ishiki Só arrebentar o Ishiki junto com meus clones Nossa, ele está derrotando todos os meus clones Miserável, ele ficou anão E que isso? Ele fugiu Ah, galera, meu Ishiki fugiu, cara Eu vou ter que achar outro Ou ele deve estar por aqui também Eu acho que eu vou sair procurando ele Meus clones estão lutando por ali Ah, o Ishiki tá aqui E ele se regenerou Que pilantrinha Calma, eu acho que eu vou conseguir derrotar ele Eu tenho certeza que eu vou conseguir derrotar ele O ruim é que ele não toma KB, galera, tá? Tá eu versus você, Ishiki Tá eu versus você, Ishiki Tá eu versus você, Ishiki Vamos lá Boa! O Ishiki Atsutsuki tentou usar você como receptáculo dele Mas falhou Kurama e impediu Então quer dizer que ele não é meu receptáculo Mas agora eu domino ele E desse jeito Eu liberei o karma do Ishiki Que é a fase 1 Boa! Coloquei ele E agora O meu poder como Atsutsuki Só vai aumentando Já me tornei aqui o Atsutsuki fase 1 Mas eu tenho que ver Se o Gabs já conseguiu algumas informações pra mim Ó, rapaziada Parece que Tem uma construção bem esquisita por aqui E eu segui o Tauan até aqui Eu posso ser que o Tauan esteja por aqui, cara Vou dar uma olhada mais por aqui E o, 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 opa, opa Tô vendo o movimento ali em cima Calma E esse cara aqui é o Golden, mano? Nossa Parece ser muito Golden, mano Mas Golden Eu queria te falar uma coisa, mano Por isso que eu te chamei Ah, você me chamou? Hum, entendi Tá, mas não Vem, vem cá, vem cá Entra aqui um pouquinho Quero conhecer um pouco dessa base sua Aham, vem cá Vamos aqui que é um planinho secreto Um lugar secretinho Pra gente conversar na paz Mano, o que você tá perguntando, cara? Eu vim aqui pra te chamar pra uma missão Ah, cara Fala primeiro essa missão Que eu depois te falo que eu te quero Te oferecer, né? É, então puxa aqui Que ele tá muito apertado Mas é o seguinte É, parece que você tá criando uma vila própria Então provavelmente você brigou com o Crazy Com o Hokage, né? No caso E também com o Everton E com a galera da Vila da Folha É, mano Eu não concordei muito com o Crazy e o Hokage não, cara Porque eu acho que ele não é a escolha certa Na verdade Eu até concordei com essa parada Só que ele tava me menosprezando muito E assim Eu era pra ser conselheiro Braço direito Aliás Essa capa aqui Eu vou até jogar fora Tem um isqueiro aí pra me queimar ela? Essa capa aí, mano Ele me deu como símbolo da nossa confiança E ele traiu a minha confiança, mano E tava meio voltando Você acredita? Como o Jonin, cara Sendo que dá pra eu ser conselheiro dele Mano, mas é o seguinte É, eu tenho um plano Que é formar uma organização Pra gente fazer a nossa vingança Até porque eu acho que você Tá com raiva dele também Cara, eu acho melhor eu ir embora daqui, mano Eu tenho que avisar o Crazy o mais rápido possível E o Gabs já tá aqui Parceiro Gabslow Tô vendo que você já tá com a sua roupa da Ambu, hein, mano Você conseguiu arrumar alguma informação? Então, cara Já consegui algumas informações, sim É, eita O que que tá acontecendo? Bom, basicamente Perdemos dois Dois? É, dois Como assim? Pelo que eu consegui observar O nosso amigo Tauan Ele não gostou muito do cargo dele E fez a sua própria vila A vila da areia Cara, mas por que os caras são assim? Tipo, pô, a vila tem que evoluir Um pouquinho por pouquinho, cara Pra todo mundo ficar mais forte E os caras só querem saber de poder? Bom, pelo visto Nenhum dos dois gostaram dos cargos E os dois juntaram força E provavelmente vão tentar Ao contra a vila, cara Pelo, são dois Jonins Um dos cargos mais altos Eu tenho que falar com o Herbert Cadê o Herbert? Eu tenho que falar com ele Cara, eu tenho um Hirashin nele Talvez eu consiga ir até ele Ou puxar ele pra cá Quer ver se vai dar certo? Ah, vamos ver, né Ele é a marcação 3 Vamos ver se deu certo Apertei Oxe, ouvi o barulho Ah, você foi puxando O que aconteceu? Então, descobrimos que tem Dois ninjas renegado E o Rhinos voltou também Ah, caraca Nossa, tem muito tempo Que eu não vejo o Rhinos Ô, Rhinos Vejo que você já tá se tornando Um Chunin, cara Ah, qual foi, né É isso, mano Já já você vai virar um Jonin E, cara Eu quero te falar uma coisa Só não pode se revoltar contra a vila, viu Então Eu acho que tem dois Calma aí, calma aí Como assim se revoltar contra a vila? Eu tô perdido, velho Eu tava na montanha E não ia aparecer aqui O que que aconteceu? É Fala aí, Gabs Bom, Herbert Basicamente o Crazy me deu uma missão E essa missão era meio que Espionar o... O Golden, né Que ele se renegou Ele sim é um renegado E ele tá junto com o Tauan Porque os dois não gostaram dos cargos E o Tauan fez sua própria vila Foi basicamente isso Hum, isso explica porque que ele explodiu minha casa Os caras só querem saber de poder O objetivo da vila era a gente evoluindo juntos, mano Como amigos e crescer É Pois é, tá vendo Por isso que eu falei Sempre algum Uchiha trai Nossa, ô Rinos Eu vou te tornar um Ambu, cara E você vai ser, tipo Mano, você tem que ficar muito forte Pra você bater de frente com esses caras Então toma cuidado, beleza? Ah, tá bom E, ô Herbert Eu tenho que falar com você também Beleza Em particular Em particular Pode falar com eles antes o que você quiser Tá, é que Bom, já que tudo isso tá acontecendo Acho que é melhor eu dar uma crescida, né, velho? Ah Que isso, mano Agora tinta de responsa, hein Tinha que dar esticada, né O cara tá tomando bomba, velho Bom, gente Vocês que são ninjas da folha Eu posso ter uma reunião com o Hokage das sombras Pra gente armar uma estratégia Já passar pra vocês? Bom, é claro que pode Demorou Vem aqui, Herbert Ó, eu acho que eles já não estão escutando Mas eu tenho que falar com você Hum, fala Cara, eu me tornei um Otsutsuki E dentro de mim tem o Ishiki Mano, você tá ligado que ele é muito perigoso, né Então, só que o que aconteceu? A raposa falou comigo E ela mesmo falou que não vai deixar ele me controlar Por isso que eu tô com o manto dela Porque enquanto eu continuar com o manto da raposa O Ishiki não me controla Mas eu tô falando essa informação pra você Porque você é o meu nível de força Ou até mesmo mais forte que eu Então se o Ishiki acontecer alguma coisa comigo Pode me derrotar sem dó, fechou? Beleza Tá, até bom que eu consegui esse juki aqui Que é muito forte É, cara Somos a linha de frente de Kotorra Mas a gente vai proteger a nossa vila É, mas eu realmente Eu espero que eu não tenha que Derrotar você, velho Não Você é um bom Hokage Vai dar certo A gente não vai precisar de você Quando isso tudo acabar Muito obrigado Mas vai dar certo Porque eu vou liberar o meu modo mais forte da raposa E eu vou juntar a força de um Otsutsuki Com o Uchiha E mais a Kurama Nossa, aí Só não perde o controle, velho Sério, de verdade Toma cuidado Não, confia Confia Beleza Crazy, crazy, crazy O que? Tá em cima Quem é aquele ali? É o Golden Golden É o Golden? É o Golden Oi, velhos amigos Ô, Golden Porque você explodiu minha casa, seu maldito Porque você mereceu Mas como assim, Golden? Todos nós era amigo A gente só queria evoluir junto na vila, cara Evolução não é algo que se cochia desse jeito Aliás, era pra ser seu braço direito, lembra? Sim, isso é verdade Mas você foi embora Explodiu a casa dos outros É, mas pra ser seu braço direito Eu não queria ser só um Jonin Mas você tem que evoluir de pouco a pouco Que nem todos os ninjas É, pô Mas eu já tava bastante forte Não é assim que eu quero evolução Mano, mas você ia virar um ambu hoje, cara Que nem o Gabs virou, mano Desce daí, vamos conversar Desce mais nada Agora não tem tempo pra nada disso Eu vou fazer o que eu quiser A hora que eu quiser Tá Você tá falando estranho, é ele mesmo? É, eu não sei Mas o que você quer fazer, Golden? O que eu quero fazer? Vocês descobrirão Alguma hora Ué Como assim, alguma hora? Tipo, vocês amam Rapaziada Eu acho melhor a gente preparar Você tá ameaçando a gente, é isso mesmo? Ô, por que? Por que você tá explodindo? Meu Deus, cara Calma Gente Ele mandou Grazing, manda os seus clones agora Grazing, eu vou matar ele Ô, Herbert Ô, Herbert Vê o Biakugan Eu acho que não é o Golden Olha a voz dele Vocês podem tentar qualquer coisa É um clone É um clone É um clone Eu sou mais forte Eu sou forte Então dá pra gente derrotar esse clone Ô, Golden Bem fácil Você virou uma ameaça pra vila E nenhuma ameaça vai sair impune Então toma Vem cá, Golden É eu e tu Ô, Herbert Eu tenho uma estratégia Matei Boa, conseguiu? Consegui, consegui Consegui, era um clone Com um hit ele foi Era um clone? Era realmente um clone Nossa, mas olha a vila, cara Meu Deus, véi Ele fez um buracão no meio da vila Explodiu o parquinho do Zuchiha E a minha casa Nossa Então assim, galera É, eu me demito de trabalhador Quer dizer, construtor aí Vocês construem isso aí sozinhos Que isso, cara Não, não Vamos construir junto Galera, novo plano de Konoha Vai ser Vingança? Não Não vingança Tentar trazer o Golden pro nosso time E eu tenho uma estratégia Uau Se nós todos ficar muito forte A gente pode usar um Genjutsu nele Que vai fazer ele voltar A ser do nosso time Mas se ele não funcionar Eu vou matar ele Ai, cara Não vamos pensar nisso agora Vamos reconstruir Konoha Fechou? Fechou Ai, ô Isso é muito bonzinho Você tem que parar de ser bonzinho, cara Ah, mano É o trabalho do Hokage, né? Proteger todo mundo Não sair derrotando os outros Pô, é que ele fez com a nossa vila, véi? Se você continuar bonzinho assim A gente não vai ter paz nunca É verdade Você tem razão Então acho que pode começar uma guerra, né? Não vai ter paz nunca